Fala rapaziada, amigos, visitantes, inscritos, clientes, curiosos, parceiros, sejam todos bem-vindos. Essas peças vão para o João, que é da cidade de Montes Claros, Minas Gerais. Referente pedido 2694, ele está levando os seguintes itens. O item 67028 é junta do escapamento. Vão três peças, três juntas para o escapamento. 65023. Engrenagem de 30 dentes para o Auto Modelo Baja, escala 1x5. Peça nova. Estou aproximando bem aqui, porque a embalagem impede a visualização perfeita dos dentes da engrenagem. Então, coloco bem pertinho para você ver que está tudo novinho. Virando a peça aqui. Virei aqui. Peça em aço, né? Puro aço. Novinha em folha. O item 65021, mesma coisa. Engrenagem direcional, só que essa é de 20 dentes. Também do Auto Modelo Baja, escala 1x5. Pode observar que é a peça novíssima, inteiríssima, original. O item 67015, jogo de juntas e dois furos do motor, a gasolina do Auto Modelo Baja. Então, aqui você tem diversas juntas para o motor, né? 65104 e 65105 formam o par, o conjunto. É o casco metálico do diferencial do Baja 5B. Então, você tem duas peças que se encaixam, uma peça de um lado e uma peça do outro lado. Tudo novinho, tudo zerinho. Aqui também o item 65105. Uma peça encaixa na outra, né? Tá aí. Essas vão para o João, de Montes Claros, Minas Gerais. O João que já compra da gente aí há um bom tempo. Falou, meu amigo. Um grande abraço.